Olá, boa tarde. O Maracanã vai ser reinaugurado hoje. A presidenta Dima Rousseff vai participar da cerimônia e assistir ao primeiro jogo teste do estádio. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Malu. O clima é de muita festa aqui no Rio de Janeiro. Isso porque um dos estádios mais famosos do mundo, o Maracanã, vai ser reinaugurado. O estádio já tem muitos convidados e as autoridades internacionais e nacionais também estão chegando. A previsão é que a presidenta Dima Rousseff chegue aqui ao Maracanã por volta das 6 horas da tarde. O Maracanã demorou dois anos e meio para ser totalmente reconstruído. O custo da obra foi de pouco mais de 800 milhões de reais. Metade deste valor foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Depois da cerimônia de reinauguração do Maracanã, a presidenta Dima Rousseff vai assistir a uma partida entre amigos dos ex-jogadores Bebeto e Ronaldo. Essa partida vai ter dois tempos de 30 minutos e um intervalo de 15 minutos entre um tempo e outro. Agora, esta reabertura do Maracanã não está sendo para o público em geral. Somente para os trabalhadores que trabalharam na obra e os seus familiares. Malu, voltamos com você no estúdio em Brasília. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a reinauguração do estádio do Maracanã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. F everlasting. Nova Cátia. refin circuindo com o Giódia Voicie uma venda x sianessé sabemos da